Você acompanha agora no Balanço Geral a história de um amor que resistiu a uma separação de 40 anos. Essa é a história de um casal de Aparecida de Goiânia que se separou na adolescência e se reencontrou quatro décadas depois. Vivendo juntos há 11 anos, agora enfrentam uma outra diversidade. E quem vai contar pra você é o Marcelo Vidal. Teresinha, tu és bela, e meia como uma flor. Resplandece a luz do dia e também ao sol se pôr. Zangada, ficas tão linda. Irritada, mais ainda. Nem sei mais o que dizer. Nem sei mais o que dizer. Ei, te amá-la, vida minha. Hoje, amanhã, até morrer. Essa é uma daquelas histórias de amor que parece ter saído das telas do cinema. Seu Vanderlei e Dona Terezinha se conheceram ainda na infância. Ela com cinco e ele com oito anos de idade. De imediato eu me apaixonei por ela. Primeira vista mesmo, aos oito anos. O tempo se passou e quando tinha 17 anos, Seu Vanderlei criou coragem e pediu aos pais da Dona Terezinha a mão dela em namoro. As famílias eram amigas, né? De imediato eles autorizaram. E iniciamos o nosso namoro. Um era o amor da vida do outro. A vida simples da década de 1960, no interior de Goiás, não dava muitas oportunidades de trabalho. Foi então que Vanderlei decidiu seguir a carreira militar. Entrou para a polícia do estado de Minas Gerais e passou a morar longe da amada. Esse contato ficou muito por cartas, né? Na época era difícil falar, telefone, e aí por cartas. Como é que eram essas trocas de correspondência? Ah, foram... Médio de duas a três cartas por semana. Foram mais de 400 cartas trocadas nesse período. Mas a última ficou marcada na vida do casal. Vanderlei decidiu colocar um fim no namoro. Naquela época eu não tinha condições de me casar. E as moças se casavam muito jovens. Seus 17, 18 anos já estavam prontas para o casamento. E eu achei por bem terminar o relacionamento. Como é que foi receber essa carta dele na época, colocando assim, terminando, né? Aquele namoro que vocês já vinham durante um tempo. Triste. Tive que encarar a real. Mas eu nunca esqueci dele. Nunca. Nem um dia. Cada um seguiu seu caminho. Vanderlei se casou e teve três filhos. Teresinha também se casou e teve quatro filhos. Mas o antigo amor nunca saiu da cabeça dela. Nunca escondi de ninguém. Seria covardia. O que você falava? Eu amava ele. Eu amava ele. Que não me deixasse morrer sem ver. Mas há 13 anos, essa história teve outra reviravolta. Já sozinho, seu Vanderlei contratou um detetive para tentar reencontrar o primeiro e grande amor da vida dele. E deu certo. E uma história dessa não pode ser contada de qualquer jeito, né? Tem que sentar numa mesa, bater um papo, tomar um café. Porque é uma história linda, né, seu Vanderlei? Me conta uma coisa. 40 anos depois, como é que foi esse reencontro? A primeira vez que vocês se reencontraram depois de quatro décadas. Foi emocionante. E no momento do reencontro, constatei que realmente o amor ainda estava mais forte por essa mulher. Ana Terezinha, 40 anos, a gente muda, né? E ele mudou muito a fisionomia durante esse tempo? Muito. E como é que foi esse reencontro? Aí eu olhava nele, mas parece que eu via, era o pai dele. Porque ficou gravado na minha mente a última vez que eu vi. Então eu olhava, estava vendo o pai dele. Aí, com o tempo foi assimilando e tudo agora é só alegria, né? Só alegria. É, mas a vida prega algumas peças para a gente. Há um ano, seu Vanderlei descobriu que estava com câncer. Começou mais um capítulo nessa linda história de amor. A notícia era impactante, é terrível. Mas eu sabia que tinha ao meu lado o meu escudo, o meu porto seguro. Isso eu tinha certeza. Tanto é que ela se dedica 24 horas só a mim. E aí, resolvi combater o mal, com garra mesmo. E estamos aí. É o amor que dá força. Porque não é fácil enfrentar isso, Marcelo. É, mas essa página do livro da vida deste casal está prestes a virar. Na próxima semana, seu Vanderlei passará pela última sessão de quimioterapia. 30 dias atrás, mais ou menos, foi feita a primeira avaliação. E foi positivo, não detectou nenhum linfoma. Foi uma notícia alvissareira, né? A gente fica feliz, né, Marcelo? Eu tenho esperança. Nós vamos sair dessa. Uma história que serve de exemplo para tantos casais. Um amor que começou ainda na infância e que nunca foi deixado de lado durante os 40 anos que seu Vanderlei e Dona Terezinha ficaram sem se ver. Um enredo desse é a certeza de que o amor existe. 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 Esse eu te provo que ele existe. Somos testemunhos vivos de que ele existe. Mostra que o amor supera tudo e com certeza vai dar tudo certo no tratamento. Tenha fé, Deus está com vocês, Deus está com o senhor. Agora, essa história mostra o que acontecia antigamente. Antigamente, os casais aprendiam a se gostar, se respeitar. E o sexo era consequência de um relacionamento. Hoje, as pessoas se conhecem, vão para a cama e depois, talvez, nem se encontra mais. Ou talvez, casa depois de muita experiência. Ou seja, os relacionamentos hoje são mais complicados. Ah, mas antigamente as pessoas casavam sem gostar. Não, amigo. Aprendiam a gostar. Aprendiam a amar o outro. E são essas histórias assim. Então, isso está provado, né? Que bacana. Mas vai dar tudo certo. Se você também tem uma história de amor que gostaria de compartilhar num momento como esse, de tanto desamor, conta para a gente. Vai lá no nosso WhatsApp, que é o 982-22-0016, que nós vamos contar essas histórias também, até para a gente provocar uma reflexão aqui no Balanço Geral.